Boa tarde, boa tarde pra todo mundo. É um prazer estar aqui. E não é por coincidência que a gente tá numa praça colado numa das coisas que é um dos símbolos culturais da nossa cidade. Que é esse lugarzinho onde a galera fica jogando uma sueca aqui, jogando um buraco, jogando um papo pro ar. Isso é cultura popular, galera. Vocês possam... Eu quero que vocês acreditem nisso. Vocês estarem aqui ocupando espaço público pra fazer um lazer, encontrar, bater um papo com os amigos. Isso é cultura popular. Eu quero um salve de palmas pra essa rapaziada que tá aqui. Até porque são várias gerações de pessoas, de mesquitenses que se encontram aqui pra todo dia trocar uma ideia, jogar uma carta, bater um papo. E quando a gente se encontra, isso vira movimento popular de cultura. E por que tem que existir um encontro? Porque a gente tem, infelizmente, a ideia de que a gente tá falando sozinho. Essa... Aqui nessa praça já ocorreram várias expressões populares da nossa cultura mesquitense. Até, inclusive, tem a história do Rock da Paraíba que se reunia... O pessoal vinha lá de Oswaldo Cruz, descia na... Antigamente tinha a estação ali em cima. O pessoal descia enquanto tava na praça e quando a Leila Diniz morreu, o pessoal tentou colocar o nome desse viaduto de Leila Diniz porque não tinha nome. E o interessante é que... Enfim, como na época a ditadura militar é um negócio muito barra pesada ainda, não colocaram isso, não colocaram esse nome, que era um nome que representava um grupo da sociedade que o poder, na época, não queria. E, na verdade, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que, nesse momento em que a gente tem liberdade, a gente tem que fazer valer a vontade do grupo em que a gente tá inserido. E cultura é isso. Cultura é quando a gente tá perto de gestores que procuram fazer aquilo que tá o mais próximo possível da vontade da maioria. Quando a gente tem pessoas de várias idades que se juntam pra defender o bem de todo mundo. E hoje, quando a gente tá construindo ainda uma cidade, porque a nossa cidade é adolescente, né, secretária? Nesse momento que a gente tá construindo uma cidade, é importante a gente não esquecer que essa cidade precisa de outros símbolos. Quanto mais símbolos a nossa cidade tiver, melhor pra manter a nossa cultura de pé. Não pode deixar de existir nessa praça, esse lugar onde a galera se reúne. Entendeu? A gente tem que manter esse lugar. Isso é a nossa cultura. Isso faz parte da nossa cultura. Tem outros prédios que estão sendo construídos, voltados pra construção de uma memória da cidade em termos de cultura. E a gente tem que zelar pra que esses espaços que são construídos também possam trazer a galera pra discutir a nossa cultura e ver a galera junto aqui. É inadmissível, é inadmissível que a gente precise ocupar uma praça pra poder expressar a nossa arte, a nossa cultura. A gente tem que fazer valer o nosso dinheiro, fazer valer o nosso tempo, a nossa história, a nossa dedicação, pra que outros lugares sejam construídos na nossa cidade, pra que a gente possa se expressar. A gente, os nossos filhos, os nossos netos. É isso que eu quero dizer. E é o seguinte, você não tá sozinho. Você que tem idade, né? A nossa companheira da dança de salão ali, né? Que quer ter um espaço pra dançar, tem que ter. Você que é um adolescente que quer fazer o seu vídeo no seu tablet, ou quer fazer a sua dança de rua, você tem que ter espaço, tem que ter respeito, porque isso é a tua vontade. Isso vai fazer com que você tenha dignidade e você seja respeitado como pessoa e com a sua opinião. A gente quer que a gente tenha uma cidade cultural mesmo, em que a gente respeite o velho, em que a gente respeite a criança. Os nossos valores têm que ser respeitados. É isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Eu ouvi, até pra terminar, aqui, deixa eu até falar uma coisa que eu vi uma vez, que eu sempre prendo minha bicicletinha aqui. Um garotão passou e falou assim, ah lá na praça, aquele pessoal preguiçoso jogando carta. Eu falei assim, você tem que idade? Sabe quanto tempo aquela galera lá, muitos daquelas rapaziadas lá trabalhou, pra poder ter a boa vida de ficar na praça, jogando sua sueca, jogando seu baralho? Então você trabalha e vai fazer, vai construir a sua história. Que quando você construir a sua história, você vai fazer o que você quiser na sua vida e vai aprender a respeitar a cultura do outro. É isso que a gente precisa pra nossa cidade. Crescer, fazer crescer, respeitar e ser respeitado. Nós assim vamos ter a mesquida de gente que a gente quer. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.